12 horas e 12 minutos, nós já estamos de volta com o programa da comunidade sempre ao vivo dos estúdios da TV em Tempo para contar uma história que é no mínimo trágica. E essa história a gente teve informações sobre ela no momento em que alunos enviaram para a gente as imagens de uma manifestação. São essas imagens aqui que retratam para a gente o protesto desses alunos por mais segurança e principalmente por justiça. Eles cobram justiça logo depois da morte de um professor. Esse professor lecionava em duas escolas e esse protesto reuniu alunos dessas duas instituições de ensino. Eles estão nas ruas ali da zona leste da Catau cobrando mais justiça. Observe bem, Márcia Lasmar, o que a gente está mostrando aí é um grupo de pessoas, um grupo de alunos, um grupo de estudantes que decidiu ir para a rua cobrar justiça em um crime bárbaro, Márcia. Pois é, Márcia, a gente verifica a revolta, a insatisfação, a indignação dessas pessoas que estão aí sendo educadas para compor o futuro da nossa sociedade manorada, para compor o futuro do nosso mercado de trabalho. Outros professores surgirão também entre esses estudantes que estão agora se revoltando e se manifestando. É isso mesmo que a gente precisa fazer. Quando a gente não consegue a solução para os problemas que a gente pleteia, de forma que a gente não precise falar, que a gente não precise se manifestar, a gente vai para a rua de maneira pacífica, de maneira correta, com seus cartazes, com a sua tranquilidade, mas principalmente exigindo providências. É isso que eles estão fazendo, essas pessoas aí que estão reclamando a morte do professor, Márcia. O que aconteceu? Qual o motivo de toda essa manifestação? 12 horas e 14 minutos. Esse professor acabou morrendo, assassinado. Depois de acreditar, acreditar mesmo em estar começando uma história, uma história de amor, iludido. A gente tem aqui a imagem do professor, infelizmente, que morreu, mas a gente tem também uma mensagem. O que aconteceu depois que nós recebemos essas informações desses alunos? A equipe do programa da comunidade foi checar. Puxa vida, mas se o professor morreu, a gente não ficou sabendo por que ele morreu, onde ele morreu, quando ele morreu, o que aconteceu, cadê o assassino? E fomos junto à polícia saber o que tinha acontecido. E daí foram surgindo as informações, como por exemplo, uma mensagem que a polícia nos passou aqui, que diz o seguinte, uma mensagem do professor. Ele diz o seguinte, estou com o Júnior, aquele mototáxi, é a terceira vez que a gente se encontra, estou um pouco preocupado, ele está meio estranho, me liga por volta de nove da noite, dez horas, se caso eu não retornar até às dez da manhã, vá à polícia, mando a foto. Ou seja, existe uma preocupação já aqui. Ele não sabe quais são as mensagens anteriores, mas a polícia sabe, até para que a gente não entre em detalhes sobre o trabalho da polícia. Mas por meio de informações como essa aqui, a polícia acabou prendendo o principal suspeito, o tal do mototáxi, o Júnior, que tinha uma relação com o professor e que é suspeito de ser o assassino, Márcia Lasmar. Amaral, volta rapidinho, Cris, por favor, a imagem lá do... Esse aqui é o sorridente. Mas a gente verifica que lá em cima da mensagem tem uma data, foi 17 de fevereiro que foi a data provável em que ele desapareceu. 17 de fevereiro de 2015, ele demonstra preocupação, mas mesmo assim foi se encontrar com esse Júnior. Olha só, ele estava preocupado, ele já desconfiava que tinha alguma coisa errada e mesmo assim ele foi se encontrar. E infelizmente, dois dias depois, no dia 19, na quinta-feira, ele foi encontrado morto. Esse é o suspeito. Esse aqui é o suspeito. Suspeito de ter provavelmente matado o professor. Está preso, está detido e está prestando esclarecimentos, sendo peça fundamental no deslinde da questão no inquérito policial, Amaral. O Fred Rocha esteve lá mais cedo, diretor, é isso? Vai trazer pra gente as informações agora, os detalhes sobre a prisão. Vamos preparar então o Fred pra ele entrar aí com essas informações, porque muito interessa pra gente e principalmente pra todo mundo ali da Zona Leste saber os detalhes desse crime. E esse aqui é o principal suspeito. E nesse momento a gente vai chamar o repórter Fred Rocha, que tem mais informações pra gente na tela do Agora. Olá, Fred. Olá, Márcia. Olá, Amaral. O Washington Paulino Cruz do Nascimento Júnior, de 27 anos, foi apresentado aqui na Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. Ele é suspeito de assassinar o professor Jasson de Oliveira Ferreira, de 36 anos, na última quinta-feira, no bairro Gilberto Mestrinho, na Zona Leste aqui da capital. Os dois mantinham um relacionamento amoroso há um mês. O Jasson, professor que foi vítima do hosto, percebeu o comportamento estranho do hosto nos últimos dias. Por isso, um dia antes do crime, passou uma mensagem a um amigo identificado com o Meron. Na mensagem, ele dizia que se não aparecesse nos próximos dias, o amigo poderia chamar a polícia. O Jasson também teve o cuidado de, na mensagem, mandar a foto da CNH do hosto, o que foi preponderante para que a polícia chegasse até o autor do crime. Aqui na Delegacia, o hosto pontou detalhes do crime. Bom, ele mantinha um relacionamento, né, um relacionamento que ele falou amoroso, segundo ele próprio, né, três, quatro encontros ele já havia mantido com o professor. E nesse último encontro, eles tomaram Coca-Cola, rum, né, ele contou com riqueza de detalhe, como eu falei. Em determinado momento da noite, o professor teria se insinuado para ele, ou feito uma espécie de carinho, pelo que o hosto ficou incomodado com essa situação. Pediu que o professor tomasse a posição de bruxos e o professor, nesse momento, foi estrangulado. Primeiro ele tomou um mata-leão e, em seguida, o hosto colocou o lençol da própria cama do professor, efetuando aí o estrangulamento, fazendo com que ele fosse a óbito naquele mesmo local. Após o crime, o hosto levou da casa da vítima uma geladeira, televisão, som e um fogão. Ele contou à polícia que vendeu tudo por 200 reais e comprou de drogas. Ele vai responder por homicídio qualificado e furto, e deverá ser encaminhado para a cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa, ainda hoje. Márcio Amaral, eu volto com vocês ao estúdio. Obrigado, Fred Rocha, pelas informações. Está aqui o Washington, não parece nem um pouco abalado. Ele tirou a vida de uma pessoa, de um professor, de um educador. Tirou de uma maneira banal, de uma maneira fútil, nenhum tipo de interesse com a vida dessa pessoa. Estrangulou e se aproveitou. Observe bem, é um aproveitador. Ele se aproveitou da vulnerabilidade. Observe bem, havia uma vulnerabilidade sentimental neste professor que foi de uma maneira ou de outra. Observe bem, o professor foi levado a acreditar por este homem aqui, levado a acreditar pelo Washington, e que o próprio assassino gostava dele. Observe que mesmo desconfiando de que tinha algo errado, o professor ainda insistiu, porque estava envolvido. Sentimentalmente envolvido por esse monstro que acabou tirando a própria vida dele de maneira fútil, e ainda levou alguns bens que estavam dentro da casa. Mas olha, o professor foi inteligente, porque ainda ali antes, mesmo envolvido sentimentalmente, mesmo acreditando, ele deu uma desconfiadinha. Isso foi fundamental para o trabalho da polícia, que respondeu com a prisão do principal suspeito, Marcelo Asmar. E Amaral, como se não bastasse a atuação dele de ter enganado, ter utilizado aí o sentimento que o professor nutria por ele, para enganar esse professor e matá-lo, ele deixou o corpo lá, jogado na cama, o professor já morto, e se aproveitou mais uma vez. Se aproveitou dele quando ele estava vivo, quando ele estava com aquele sentimento, nutrindo o sentimento por ele, depois que o matou, se aproveitou da morte do professor para fazer a limpa na casa do professor. Vejam vocês a intenção macabra e a situação, o pensamento desse homem, que está lá, o homem morto do lado dele, dentro do mesmo ambiente, ele, em vez de correr embora, ele falou, não, espera aí, que dá tempo de eu levar alguma coisa e tirar uma vantagem da morte desse professor. Foi isso que esse homem, frio, sorridente, né? Frio, sorridente, não está mais nem aí para nada, não deve mais nada, deve para a sociedade, mas para si, para si cobrar. Seu valor moral não tem nada, ele é um zero de valor moral, é um zero de consciência, é um zero. É isso que ele é. Porque agora ele vai ser, vai ter que responder para a justiça e vai ter que pagar o que deve para a sociedade, Amaral. A verdade é um covarde, né? A pessoa que você vê, matou uma pessoa e está rindo assim, não é que ele seja bambambam, não. Ele é muita covarde, não é exemplo para ninguém. É um covarde que sequer assumia ter uma relação homossexual com o professor, não assumiu isso. E no momento, talvez, que tenha pensado em assumir, se viu em uma situação tão de tamanha covardia que preferiu tirar a vida da outra pessoa. Isso é resultado, é resultado do desvio de conduta, do desvio de conduta desta pessoa, que além de tudo isso, além de tudo, observe que existe aqui um agravante. Ambos estavam bebendo, né? Ali há muito tempo, como ele acabou em depoimento, revelando ao delegado. E o pior de tudo, ele é usuário de drogas. Ele acabou pegando todos aqueles produtos ali de dentro da casa, aquele fogão, o som, a TV, a geladeira, e vendendo por 200 reais para comprar entorpecente. Tem mais esse agravante. Agora, vai um alerta aqui, viu? Vai um alerta para quem é homossexual, para quem é gay, e que ainda é vítima de preconceito da sociedade, porque esse preconceito acaba fazendo com que essas pessoas tenham esses encontros às escondidas. As pessoas têm que se esconder, têm que esconder o próprio sentimento, têm que esconder aquilo que sente, com quem anda, com quem deixa de andar. Exatamente porque a sociedade é preconceituosa e não podem fazer isso. Ah, claro, não podem uma vírgula. Podem sim e devem. Sabe por quê? Porque se o professor não tivesse tido o cuidado de falar com outro amigo que estava acontecendo, hoje seria muito mais difícil para a polícia colocar a mão no assassino. Mas a polícia conseguiu encontrar. E quantos não estão nessa mesma situação hoje, se encontrando às escondidas, com medo de revelar aquilo que sentem, e acabam vítima de aproveitadores como esse aqui? Porque tem gente que se aproveita dessa vulnerabilidade, se aproveita da sociedade preconceituosa, se aproveita das circunstâncias para acabar, muitas vezes, dando golpe na praça, golpe... Ah, é gay, vou dar um golpe nele. Ele vai estar apaixonado por mim. Esquenta não, vou tirar tudo que ele tem, depois vou dar um pé na bunda. Acontece demais. E a gente está dando esse alerta, infelizmente, com a morte de um professor e com um educador. E também nos solidarizamos aqui com as pessoas que tinham esse professor como um amigo e com a própria família dele. Infelizmente, a gente perde muito. Perde um ser humano e perde um educador. Morto por um aproveitador barato que agora vai responder por homicídio. 12h24, Márcia Lasmar. E é assim que a gente termina o programa da comunidade de hoje, deixando esse alerta para você que está aí do outro lado. A gente encerra por aqui e amanhã a gente está de volta. Uma boa tarde para você. Até amanhã. Até amanhã.